Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui é o canal do Lada Hornet, rapaziada, mano, hoje dia dos namorados, eu estou aqui, mano, pra presentear minha amiga Nath, rapaziada, vou gravar um videozão, vou deixar o quarto todo enfeitado de buquê de flor pra ela, comprei balão, comprei também unicórnio, comprei bastante coisa aqui pra dar diferente pra ela, vou deixar tudo espalhado aqui, ó, comprei uma latinha de coca com L, e uma também, com N, e gente, o melhor presente, mano, vai ser de verdade a grande surpresa que eu vou dar um Apple Watch, um relógio desse aqui, ó, vou dar um Apple Watch pra Nath, tá ligado, tomara que ela goste dessa grande surpresa que eu vou fazer pra ela, e de verdade, mano, é tudo de coração, é tudo com carinho, tá ligado, fiquei a tarde inteira comprando essas coisas, chegou o Apple Watch, mano, hoje pra mim, e eu já quero falar pra vocês, rapaziada, que o Apple Watch eu comprei lá na Gold iPhones, mano, lá de São Paulo, então, rapaziada, você que quer um Apple Watch, você quer iPhone, fone de ouvido, mano, qualquer coisa de celular, assim, iPhone, na Gold iPhone, lá em São Paulo, tá aqui o Instagram aqui embaixo, vai lá no Instagram deles, fala que você veio por mim, mano, dá aquela moral, porque eles fez um descontão, mano, pra mim comprar esse Apple Watch aqui, e é o seguinte, eles entregam pra todo lugar do Brasil, lá de São Paulo, eles me entregaram aqui em Londrina, e veio, tipo assim, em dois diazinhos, tá ligado, chegou no mesmo dia, praticamente, porque, pedi de noite, chegou no outro dia de manhã, tá ligado, então, um dia, praticamente, então, mano, tá aqui, será que ela vai gostar do Apple Watch, aí, a minha mãe, quando chegar, mãe, ó, vem cá, e aí, oi, você acha que ela vai gostar? Nossa, vai amar, mano, presentaço, e tipo assim, eu vou, não é nem pela Apple Watch, aí vai ter surpresa, e tipo assim, é dia dos namorados, Hum, é, será que, vai ser legal, não, tipo assim, tipo assim, eu falei que ela vinha aqui, porque eu queria dar um presente pra ela, não, imagina, não, não imagina, aí eu comprei, sabe o que eu comprei também, eu comprei pétula, olha, eu comprei pronto, eu comprei pétula de flores, ó, mãe, pétula de flores, ó, coitada, olha aqui, vai jogar aqui por cima, essa amizade aí tá estranha, vamos deixar aqui o quarto cheio de pétulas, E mano, vou deixar ali pelo corredor, e pela escada, ah, rapaziada, mano, olha aqui, eu não vou limpar isso aí não, tá, só pra avisar, Ah, porra, caraca, que susto, não sei, você pisou aqui, mostra aí, que tinha quebrado, Nossa, mano, que susto, voltando com a minha pétalazinha, eu já vou preparando, eu já vou preparando aqui, rapaziada, Porque mano, essa surpresa, mano, vai ser muito essa, de verdade, é bem, 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 Você vai ficar aqui lá embaixo, filho? Vou, até aonde você vai chegar, Aí, mano, eu acho que na hora que chegar aqui, vai ser a surpresa, tá ligado? Mano, tá aqui, as pétalas vão no quarto, e velho, chegou a grande hora, assim que ela chegar, ela vai ter a grande surpresa dela, Velho, já vai deixando muito o seu like, e deixe muito nos comentários, se você vai curtir esse vídeo, mano, Deixa nos comentários aí, o que você achou, demorou? Vamos arrumar todas as coisas ali, e se não, o que vai chegar, eu não vou ter feito nada. Rapaziada, o Apple Watch, que é a grande surpresa desse vídeo, que eu vou embalar aqui no saquinho da Frozen, ó, Mano, ela vai amar, velho, desistava, mano, eu vou colocar aqui, ó, pra levar a amarrar com essa fita, O presente dela, velho. Pelo jeito, você não sabe usar essa fita, né? Não, é. Ela tem uma técnica. Ih, quebrou. Tá bom. Ajuda eu. Bom, rapaziada, coloquei aqui o presente da Nath aqui em cima, tomara que ela goste de verdade. Eu comprei várias coisas que ela gosta de comer, eu comprei um monte de lanchinho, Comprei a Coca, tudo mais, coloquei pétalas, ai, comprei um unicórnio de gás velho pra ela, comprei até um balão, sabe? Tipo assim, só pra agradar mesmo, sabe? Comprei aqui, ó, um buquezão de rosas, rapaziada. E, velho, ela já mandou mensagem falando que tá vindo, então agora é só esperar ela chegar. Ai, meu Deus do céu, tá tendo frio na barriga. E, tipo assim, ficou bem legal, mano, de verdade, mano, ficou bem... Tipo assim, não ficou muito, muito, muito caprichado, mas é um presente de coração, eu espero muito que ela goste, Porque, de verdade mesmo, cada coisinha que eu comprei foi com detalhes, sabe? Foi pensando, foi do jeito, ela gosta bastante de unicórnio. Até, ó, pra falar bem a verdade, até na embalagem eu pensei no gosto dela, porque ela gosta bastante de Frozen. Então, mano, cada detalhezinho, cada coisa que tá aqui foi com muito carinho, de verdade. Então, tomara que ela goste dessa surpresa que eu vou fazer pra ela. Que, tipo assim, é em comemoração ao dia do namorado, mas eu vou dar um aporte pra ela. E lembrando, gente, a gente não namora, a gente é amigo. Só que ela vai vir aqui em casa e, tipo assim, imagina a reação dela ao ver tudo isso aqui. Ela acha que eu vou, tipo assim, pedir ele no namoro, será? Não sei a reação dela, vamos ver o que vai acontecer. Mãe, você acha que ela vai achar que eu vou pedir ele no namoro? Ela vai amar. Mas vai amar, né? Vai, vai. Mostrar de carinho, de amor. Ai, eu tô com medo, tô com vergonha. É mesmo, é mesmo. Então, rapaziada, vamos esperar ela chegar. Assim que ela chegar, ai, meu Deus do céu, tô nervoso. Ó, quem chegou aqui. Oi, Léo. E aí, gosta de boa, está na boa? Não aguento ele, e você? É nervoso, como sempre. De novo? É, hoje é o dia dos namorados. Aí a gente vem, a gente ia fazer alguma coisa, mas aí eu vou viajar. É, então, tipo, só pra comemorar um negócio assim, sabe? Cheio de amizade mesmo. Sim. Tipo assim, anos passados, a gente tava comemorando sem ninguém, né? Eu. Agora, pelo menos, ia ser dois solteiros juntos. Bidão. Vai, pode entrar. Tô mal. Tonto. Então, hoje, a gente vai fazer um negócio, só que eu queria te mostrar primeiro uma surpresa. Uma surpresa? Uma surpresa. Do que? Tipo assim, eu vou te mostrar uma coisa, antes aí você vai gostar. Tipo assim, é só você, lá no meu quarto. Eu aceito mesmo. Oxi, tá doido? Não, vai subindo, vai subindo. Não, é sério. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu tô com vergonha, eu tô com medo também. Ó. Rosas no chão. Não, vê, é sério. Nath. Eu fiz isso pra você. Você fez sozinho? É, eu tava ajudando a minha mãe também. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu fiz isso pra você. De surpresa. Ah, obrigada. Mesmo? Gostou? Uhum. Gostou mesmo? Sim. Mesmo? Você merece. Nossa, não tava esperando, juro. Jorando. Não chora. Que bonitinho. Gostou? Uhum. Mesmo? Que fofinho. Que coxinha. Só que esse aqui é só surpresa. A gente vai... A gente vai comer isso enquanto sofre. Juntos. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Gente do céu. Olha a coca. A coca tem nosso nome. Que legal. Deixa eu desligar a luz. Pera aí. Ó, liguei. Pra gente conseguir ver agora melhor. É um ótimo jeito de sofrer entre amigos. Comendo. E eu quero tirar esse buquê aqui. Ó. Nossa, grandão. Gostou? Sim. Agora. Você viu o que ele tirou aqui? O quê? É, eu sim. Eu tive que tirar isso. Você que quis mesmo? Aham. Bem, eu tô com muita vergonha. Muita, muita, muita. Eu vou apagar a luz. Que agora. Eu quero te dar o grande presente. O quê que é? Mais que isso? Um grande presente. Você pegou na hora certa, hein? Por quê? Eu tava com fome. Você... Mais do que os lanches? Nossa. Nossa, você manjou. Arrasou muito. Ó. Eu quero te dar... Eu pensei em cada detalhe. Ó, antes de te dar esse presente. Eu pensei, tipo, no buquê. Sabe? Eu fui lá comprar. Eu fui no shopping agora há pouco. Aí eu comprei os balões. Eu comprei o unicórnio, tipo... Que é o que eu gosto. Que é o que você gosta. Aí eu comprei aquele ali, que é um coração, que é normal. Mas, de verdade, de tudo que eu comprei, o que é mais... Mais gracificante... Sabe o que foi? O papel de presente. Eu comprei da Frozen. Sério? Viu? Viu? Eu vou... Não, manjou. Agora sim. E esse aqui é o seu presente. Esse é o meu presente. Nossa, mais que tudo isso. Eu achei que era um presente pra mim. Só ficar assistindo um filminho aqui com vocês, zoando e tal. Mas, olha o tanto de coisa. Não, isso aqui eu comprei bastante mesmo. Isso aqui é pra gente ficar, sabe, comendo e... Assistindo filme. Isso, isso. Nossa, e a Coca foi muito bem pensada. Gostou, gostou? Nossa, isso que bom, Jô. A Coca tá... Gostei. Abre o presente. O presente... Eu tô com vergonha agora. É da surpresa... Tudo que eu fiz. De tudo, tudo. Essa aqui é a surpresa, mas o presente... Eu espero que você goste, tá? Eu. Eita, o que é isso? Abre. Tem uma maçã. Tem uma maçã nele. Como que eu abro isso? Abre. Acho que é aqui, ó. Abre. O que você acha que é isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Nem sei o que poderia... Eu acho que é bem fácil. Eu acho que é só você puxar esse negocinho que tá aqui, ó. E abrir. Ah, é aqui? Eu acho que é. Eu acho que não. Não? Não. Eu tô rasgando ele. Pera, aqui tava dando certo. Conseguiu? Deu certo. Vê se... Depois de muito tempo eu consegui abrir. Vê se você gosta. Aí vê se... E se cabe nisso da... O que que cabe nisso aqui? O que? O que que cabe nisso aqui? É uma varinha do Harry Potter. Hum, que legal. Gostou? Eu acredito. Eu não acredito nisso. Gostou? Eu não acredito. Ai, Leo. Gostou? Hum? Muito. Gostou? Eu não acredito. Era meu sonho ter isso. Sério? Juro. Nossa. Eu nem sei como mexe nessas tecnologias. Hum. Nossa, eu não acredito. Gostou? Rapaziada, eu dei um Apple Watch. Por isso que eu queria gravar tudo e chamei aqui hoje. Foi a partir desse presente. Eu já tinha... Que chique. Já tinha comprado, só que eu queria fazer uma surpresa pra você, sabe? Ai, achei muito bonitinho. Gostou? Hum. Você agora é essa, Bia? Obrigada. Gostou mesmo? Eu já quero usar já. Como põe? Assim, ó. Você coloca no braço. O que é essa coisa aqui? Ah, isso aí é... É o manual? É o manual, aí deve ter carregador, aí deve ter mais uma pulseirinha, porque essa aqui é bem grande. Eu acho que deve ter uma menorzinha, ó. Tá vendo? Isso aqui é o carregador. Isso. Nossa, você vai ter uma ponte. Meu Deus, minha. Você sempre guarda o meu sonho, meu sonho. Gostou? Gostei. Você gostou mais da surpresa ou do pote? De você. Awww. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Como põe? Vai, vamos pôr já. Sabe o que era o meu medo? O meu medo era você achar que a surpresa que eu ia pedir e você... Não. Daí o povo ia ir, sabe? Tipo, você... Ah, entendi. Entendi. Aí eu tava nervoso. Não, mas eu sabia que não. Porque agora não é o momento ainda, pessoal. O quê? Porque tem momento? Não, não quis dizer que tem um momento pra isso, entende? É que nós estamos nos conhecendo de novo. É, é isso, entendeu? Não é o momento agora, mas se você quiser... Para, agora não, agora eu tô com vergonha. Sério? Agora eu tô com vergonha. Gostou do presente? Gostei. Gostou da surpresa? Gostei muito. Liga ele aqui, ó. Eu nem sei mexer nisso. Então, você tá rodando, rodando, rodando. Não sei se tem bateria também. Eu também não. Não sei se... Coloca pra carregar, vamos colocar? Vamos, vamos ver como funciona. Desde que era fone corta. Aí, ó. Colocou o Apple Watch. Não, Anny. Gostou? De verdade? Que chique. Imagina eu atendendo a ligação aqui, ó. Oi, Léo. Vamos assim, sofrer? Vamos. Olha que legal! Vista. O dela só tá sem bateria ainda. A gente vai colocar pra carregar, mas ela já colocou no braço pra ver como vai ficar. Gostou desse? Gostei. De verdade? Nossa, o seu é novinho. O meu, o meu já faz tempo que eu tenho ele. Tipo, faz muito tempo que eu tenho ele. Ele já tá até amarelo. Abre o meu pra você ver. É só puxar. Deixa eu ver. Olha, olha o jeito que já tá. Vou com... Vai que eu quebro o seu aí e você pega o meu, né? É, já vou pegar de volta. Olha aqui o meu, já como tá? Hum, eu tô novinho. O meu, você tá novinho, novinho, novinho. Quer trocar? Não, vou trocar. Ai, mas eu tenho que carregar também. E assim, Pisa, na hora que você colocar pra carregar, ó, é só... Tem que ter uma fonte só, né? Isso, aí você só coloca aqui, ó. Quer ver? Em cima. Em cima. Chega aí, conecta. Tá. Tá bom? Que legal. Nervoso, né? Agora vamos comer? Por favor, essa é a parte que eu tava esperando. Essa é a melhor parte. Então, dá um abraço. Obrigada, Léo. Bom que gostou. É bonito que eu tinha me aqui hoje, entendeu? Você realizou um dos meus sonhos. Sério? Que era ter um e-boate. Sério? Então, parabéns. Ai, muito obrigada. Não, tô chique. E feliz, gente, dos namorados, a gente aqui, amigos. Só que a gente tá bem mais próximo agora, porque tamo conversando, tamo se falando todo dia. E amigos de verdade. Isso, isso. Amigos. Então, que você comemore o seu dia, porque, ó, eu tô comemorando o dia dos namorados, não é porque eu não tô namorando que eu não tenho que comemorar, porque, tipo assim, o dia do índio, eu passo com o índio? Não. Não passo com o namorado, eu não vou passar com o índio. O dia dos mortos, eu não preciso passar morto pra passar dos namorados, eu posso passar vida. Sim. É verdade? E o dia dos namorados, você pode passar sozinho. Tá bom, então. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada, desse vídeo, foi uma surpresa pra Nath. Você gostou? Gostei muito, obrigada, de verdade, Léo. Mesmo? Então, rapaziada, se vocês gostaram, mano, deixem muito seu like, se inscrevam no canal, se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Um beijo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.